Um novo teste vai permitir o diagnóstico simultâneo de dengue, chikungunhas e cavírus. A informação foi divulgada pelo ministro da Saúde, Marcelo Castro, durante uma visita ao campus da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, neste sábado. O resultado do teste sai em três horas. Além de permitir mais agilidade no diagnóstico, a novidade vai reduzir custos e permitir a substituição de insumos estrangeiros por um produto nacional. A estimativa de custo para a realização do diagnóstico é de 20 dólares por teste. De acordo com o ministro, a previsão é que um novo teste esteja disponível no Sistema Único de Saúde ainda no primeiro semestre deste ano. De Brasília, Rafael Gasparotto.